Oi, meus amados e minhas amadas, vocês estão bem? Como é que está sendo o domingo de vocês? Espero que está sendo tudo bem, tudo ótimo, tá? Bom, o vídeo de hoje, vou fazer um vídeo pequeno, tá? Porque o vídeo de hoje vai ser a meditação do domingo, tá? Então eu vou deixar aí uma meditação do domingo, uma reflexão pra vocês do domingo, tá? Pra você se inspirar nessa reflexão, tá? Então eu vou deixar só uma meditação do domingo pra vocês. E antes de eu começar, quero aqui lembrar vocês, dizer a vocês que a minha mana chega hoje, né? Ela estava, como eu falei pra vocês no vídeo, que ela passou uns dias lá com o meu padrasto, né? Aí hoje ela está vindo pra cá passar o resto da semana, bem dizer, a semana comigo, né? Quando for lá pra sexta-feira, quinta, ela vai se embora. Então eu tenho que aproveitar esses dias com ela. Ela vem hoje embora e a gente vai conversar bastante, vai se abraçar. Nossa, eu estou com muita saudade dela. Se fosse por mim, não era pra ela ter ido. Mas fazer o quê? Ela quis ir, então eu não pude fazer nada, né? Então ela chega hoje. Então vamos lá. Antes de eu começar, eu vou dizer a vocês. Por favor. Quem não se inscreveu, se inscrevam, tá? Assistam o meu vídeo até o fim, tá? Deixa aquele que eu amo. Ativa o sininho pra ficar todas as notificações do meu vídeo. E quem poder compartilhar, compartilha um colega, um amigo, um parente, um familiar, um irmão, um tio, uma tia. Quem poder compartilhar, agradeço bastante, tá? E se inscrevam. Não deixem de se inscrever. Ou vocês se inscrevam antes de assistir o vídeo ou depois. E assistam o vídeo até o final. Não deixem de assistir até o final. Tem gente que eu sei que tem de estar assistindo pela metade, mas assistam até o final. Isso é muito importante pra mim, tá, meus amores? Assim eu vou saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá? Estão recomendando pra outras pessoas. Então, assim eu vou ter mais conteúdo pra trazer pra vocês, tá? E é isso, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Pronto. A meditação que eu vou deixar aqui vai ser 2 Crônicas 2, capítulo 20, versículo 6. Que diz assim, ó. Aqui, ó. Crônicas. Cês sabem, né? Crônica 2. Crônica 2, Crônicas 20. Versículo 6. Que diz assim, ó. E diz. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus, nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinados das gente. E na tua mão não há força e poder e não há quem possa resistir. Então, Deus é Deus, né? Então, Deus é Deus, né? Quando Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Então, Deus é Deus. A gente, que nem eu já disse pra vocês, mesmo assim, qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, a gente tem que ser gratos a Deus, tem que agradecer todos os dias, né? Porque, que nem eu disse pra vocês, até aqui, Ele que me sustenta, Ele que me dá forças todos os dias, Ele que renova minhas forças todos os dias. Porque hoje mesmo, amanheci mal, não queria me levantar, até agora eu não tomei café, né? Mas eu fui lá, orei, conversei com Deus, pedi a Deus, que Deus me desse forças pra eu continuar, que eu não desistisse. E aquela coisa, a gente tem que ter fé em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter fé. Se a gente for construir uma casa, a gente tem que ter fé nela. Se a gente for comprar qualquer coisa, a gente vai ter, tem que ter fé que vamos comprar. Então é isso, a gente tem que botar fé em tudo que a gente fazer, em tudo que a gente comprar, em tudo que a gente disser, tem que botar fé e a esperança, tá? Então é isso, minha meditação de hoje é essa, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Deixa aí abaixo nos comentários qualquer coisa, estou aqui pra responder todos e todas, tá? Eu gosto muito de vocês, tá? Todos os dias estou amando, acordar todos os dias com um novo conteúdo trazendo pra vocês, vocês não sabem. Alegria que é poder estar aqui, né, conversando com vocês. E é isso, espero vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!